Quando eu decidi parar de tonalizar o meu cabelo de preto azulado, pra trocar a cor, a única coisa que eu coloquei na minha cabeça foi deixar esse preto todo sair, sem precisar colocar química, produtos pra tirar a cor, porque aí danifica o fio. E é muito difícil deixar sair naturalmente, é muito difícil ficar com o cabelo duas cores, não é nada legal. Esse vídeo não é um publi tutorial ou alguma coisa do tipo. É simplesmente um produto que eu tô usando, que eu comprei, que eu gosto de verdade pra valer. Olá, gurias e gurises, tudo bem? Vocês sabem que eu tô trocando a cor do meu cabelo, né? Tá difícil, tá devagar a coisa aqui, mas eu quero deixar a cor que tinha de tonalizante preto azulado sair ao natural. Mas acontece que, quando o preto tá saindo do cabelo, o cabelo tende a ficar com umas nuances um tanto avermelhadas. E eu não gosto, porque é um vermelho que é desbotado, eu acho muito feio. E isso tava me incomodando. Me incomodando mais ainda do que ficar com o cabelo duas cores, né? Mas até um tempo atrás, eu tava usando a minha máscara black hair, que sempre tratou do meu cabelo preto e tudo certo. Aí, o meu cabelo, acho que até aqui mais ou menos, né? Até aqui é o meu cabelo natural, a cor natural. Infelizmente, vocês não conseguem ver direitinho aí na câmera, eu lamento. E aqui ainda tem o preto, né? Tonalizante preto azulado. Tá. E por conta dessas nuances aí avermelhadas, eu decidi trocar a black hair pela máscara brow hair. Ela é da família da black hair, gente, só que ela é pra cabelos marrons. Então, há um bom tempo eu venho usando essa belezinha aqui da The Lago. E eu tenho que agradecer muito a The Lago. Agradecer por ter conhecido os produtos deles, porque realmente são produtos bons. Não sei o que é que eles colocam lá, mas o negócio faz acontecer. Aí eu venho usando duas vezes na semana essa máscara, porque eu quero realmente dar um jeito no meu cabelo e eu tô conseguindo. Até agora eu consegui um cabelo super hidratado, brilhoso, macio. Mas o que eu mais gostei, tô gostando, é que eu tô conseguindo tirar as nuances avermelhadas com essa máscara. Porque como eu falei, ela é pra cabelos marrons, então ela trata muito bem a cor do cabelo. E o meu cabelo natural, sei lá, ele é um marrom escuro, um castanho médio, eu não sei como que fala. Mais ou menos por aí. Então tá dando um resultado super bacana pra mim. Eu tô amando mesmo. A máscara, ela é de uso profissional, né? Você sabe. Mas é super simples de usar em casa. Eu lavo meu cabelo normalmente, tiro todo o excesso de shampoo, tiro um pouco do excesso da água também. Eu e Luvo mexam por mexam com muito cuidado e paciência. E deixo descansando 15, 20 minutos e retiro, e retiro muito bem. Eu posso então finalizar com um secador. Vai dar um resultado melhor ainda. Eu fiz hoje pela manhã, deixei secar o natural, porque eu gostaria de fazer um vídeo com ele seco ao natural. Pra vocês verem como que dá resultado pra valer. Então, acho que dá pra ver aí, né? Um cabelo bem brilhoso. Mas o que eu mais queria mesmo é a questão da cor, que eu falei pra vocês, dar uma arrumadinha nesse, sei lá, marrom meio indefinido. E eu tô conseguindo, então eu tô feliz da vida. E a máscara é uma belezinha, né gente? É, tudo de bom. Como eu tô mudando a cor do meu cabelo, e vai demorar um pouco essa mudança toda pra aparecer de fato, né? Porque eu não quero passar nada no cabelo agora. Assim, química pra tirar o tonalizante. O meu cabelo tá tão cheio e tem bastante cabelo, né? Parece que eu tô de peruca. Então, como eu tô mudando alguns produtos, eu quero vir aqui e comentar com vocês, porque eu posso estar ajudando pessoas que também estão saindo aí do pretão total e querem mudar um pouco a cor do cabelo. Eu tô nessa onda de mudança. Eu gostaria de deixar o meu cabelo mais ou menos assim. Começar ele num castanho escuro, um castanho médio, e descer pra um mel dourado, não sei, nas pontas. Quem vai fazer isso é um profissional e tal, que já cuida do meu cabelo pra algumas coisas, ele entende, eu confio nele. E eu acho que essa cor pra mim ficaria bacana, não sei. Deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa mudança que eu quero fazer, mas acho que vai ficar bem legal. Eu tô amando o resultado tratado no meu cabelo. Meu cabelo realmente tá brilhoso e um cabelo forte, um cabelo tratado. E esse brilho todo, o jeito que ele fica solto e maleável, dura até a próxima lavagem. Se bem que eu tô lavando mais seguido agora, sabe? Pra tirar logo a cor do cabelo, o tonalizante, né? Então, eu tô dando bastante carga de tratamento nele, assim. A máscara, eu ia esquecendo de dizer, a máscara é muito boa, perfeita pra repor mesmo a água do cabelo. Então, o cabelo, gente, fica assim, totalmente viçoso, sabe? Perfeito mesmo, muito bom. E o vídeo foi esse, e eu espero que eu tenha ajudado algumas pessoas aí que estão nessa onda de tirar o preto do cabelo e mudar um pouquinho a cor, né? Isso faz bem, isso é vida, mudança é vida. Muito obrigada pela companhia. Obrigada às pessoas que pediram por vídeos de cabelo. Muito obrigada de coração. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.